Uma mensagem lindíssima nos deixada pelo nosso amado Chico Xavier, que eu quero dividir com você, com a sua família, nesse dia de Natal. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Elis Fernando Amaral, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então nós chegamos em mais um Natal, mais um ano onde nós celebramos a chegada do nosso Mestre Jesus aqui na Terra através da encarnação, através dos seus pais biológicos José e Maria. Eu vou trazer aqui para vocês então uma mensagem lindíssima de Natal que nos foi deixada pelo nosso amado Chico Xavier. Eu queria lembrar vocês que essa semana, que nessa semana agora, nós tivemos uma programação especial aqui no canal Espírita, uma programação de Natal, onde todos os dias teve vídeo sobre o nosso Mestre Jesus. Nós falamos sobre os nove meses em que Maria esteve grávida esperando o nosso Mestre. Nós falamos como deve ser o Natal do verdadeiro Espírita, mas na verdade de todas as pessoas, todos os Espíritos que estão encarnados. Nós falamos também que o local de nascimento de Jesus não era para ter sido a Galiléia. Esse local foi modificado, então ele nasceu lá. Nós falamos também sobre a Estrela de Belém. Nós falamos sobre a possibilidade de a gente encontrar Jesus após a gente desencarnar. E hoje então, essa linda mensagem de Natal do nosso amado Chico Xavier. Se você não assistiu aos vídeos, procura aqui no canal. São os primeiros vídeos do canal, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas os links para todos esses vídeos estão aqui na descrição. E eu estou deixando também no primeiro comentário fixo aqui desse vídeo. Tenho certeza que se você não assistiu, você vai gostar muito de assistir. E eu queria aproveitar aqui para desejar um Feliz Natal. Um lindo Natal. Um Natal de muita paz para você, para a sua família. Que esse dia de hoje seja um dia de muito amor, de muita luz e de muita reflexão. E que no momento em que estivermos reunidos com os nossos familiares, com os nossos amigos. Ou mesmo se a gente for passar o Natal sozinho. Que a gente possa lembrar verdadeiramente do aniversariante do dia. Do nosso Mestre Jesus. E endereçar a ele uma oração. Não para pedir nada no dia de hoje. Apenas para agradecer a ele. Por tanto amor dedicado a nós. Dedicado a nós todos os dias da nossa existência. Dedicado a toda a humanidade. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho das notificações. Dá um joinha aqui nesse vídeo. Compartilha. Comenta. Pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita. E divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Diante do bolo iluminado, abraças, feliz, os entes amados que chegaram de longe. Ouves a música festiva que passa de leve por molduras de harmonia as telas da natureza. Entretanto, quando penetrares o templo da oração, reverenciando o mestre que dizes amar, mentaliza o estábulo pobre. Ignoramos de que estrela estaria chegando o sublime renovador. Mas todos sabemos em que ponto da terra começou ele, o apostolado divino. Recorda as mãos fatigadas dos tratadores de animais, os dedos calosos dos homens do campo, o carinho das mulheres simples que lhe ofertaram as primeiras gotas do próprio leite e o sorriso ingênuo dos meninos descalços que lhe receberam do olhar a primeira nota de esperança. Lembra-te do Senhor renunciando aos caminhos constelados de luz para acolher-se junto dos corações humildes que o esperavam dentro da noite e desce também da própria alegria para ajudar no vale dos que padecem. Contemplarás de alma surpresa a fila dos que se arrastam de olhos enseguecidos pela garoa das lágrimas, ladeando velhinhos que tossem ao desabrigo. Há doentes e mutilados que suspiram pelo lençol de refúgio da terra seca. Surgem mães infelizes que te mostram filhinhos nus e crianças desajustadas para quem o pão farto nunca chegou. Trabalhadores cansados falam do abandono e jovens subnutridos se referem ao consolo da morte. Divide, porém, com eles o tesouro de teu conforto e de tua fé e nos recintos da palha e sombra a que te acolhes encontrarás o Cristo no coração, transfigurando-te a vida, ao mesmo tempo que, nos escaninhos da própria mente, escutarás de novo o cântico do Natal, como de repetido na pauta dos astros. Glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. Chico Xavier Glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!